Ah! 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 Mamãe! Olha só o que o vento soprou no nosso quintal! Tive uma ideia! Vamos limpar tudo e reutilizar materiais. Excelente ideia. Podem reutilizar materiais para fazermos um brinquedo, uma peça de arte ou um instrumento. Vou pegar um cesto para colocarmos o que vocês acharem. Mas que tipo de material Elmo e Lily podem reutilizar? Olá, todo mundo! Que pergunta inteligente! Vamos jogar e descobrir a resposta... Como a gente veio parar em um game? Bem-vindos ao desafio do Elmo! Hoje com o jogo Reutilizando Materiais. E os participantes são Elmo, Lily e você! Para vencerem este desafio, escolham quais materiais podem reutilizar para fazerem um brinquedo, uma peça de arte e um instrumento. Suas opções são uma casca de banana, uma garrafa plástica, uma caixa de papelão, copos plásticos. Vocês têm 30 segundos! Falando! O que Elmo pode reutilizar? Elmo sabe! A caixa de papelão pode ser reutilizada para fazer um carro de brinquedo. Estupenda resposta! E correta! O que mais pode ser reutilizado? Vamos ver! A gente pode fazer uma peça de arte pintando essa garrafa plástica e a transformando em um vaso. Isso é incrível! Mas alguma coisa pode ser reutilizada? Elmo e Lily podem reutilizar a casca de banana? Elmo, uma casca de banana não pode ser reutilizada! Talvez você possa nos ajudar a encontrar o que a gente pode reutilizar. É! Nós podemos reutilizar os copos para fazer um chocalho! Vocês conseguiram! Encontraram coisas que podemos reutilizar para fazer um brinquedo, uma peça de arte e um instrumento! Vamos limpar esses materiais para podermos reutilizá-los! Obrigado por jogarem com seu amigo fofo e peludo Grover! Uau! Olhem todas as coisas maravilhosas que vocês fizeram reutilizando materiais! Sim! É o que minha mãe sempre diz! Reutilizando materiais, a gente ajuda a manter o planeta limpo e se diverte ao mesmo tempo! Ha! 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 A Margarida por uma moeda! Oi, Bel! Oi, Luana! Quer comprar uma flor? Claro, sim! Ah, legal! Uma moedinha e uma florzinha! Ah, mas tão lindo! Estou juntando dinheiro para realizar um sonho! Vou deixar a Vila Sésamo mais bonita! Pois então eu vou comprar todas as suas flores! É isso! E o que você vai fazer para deixar a Vila Sésamo mais bonita?